Olá, boa tarde. Hoje vamos fazer nossa antena de GPS, tá? É composta aqui, ó, material de PVC, base de alumínio para fuso exposto aqui, banhado, né? Zincado branco, para agotar temperatura, exposição a intempéries, né? Aqui ela liga o espaço para grampos, né? Para amassos de 3 quartos, só pode ser fixada diretamente aqui na parede, né? Ó, produto à prova de água, o conector N fêmea, é uma antena ativa de GPS com 30 dB de ganho. É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, hein? Somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado. É um produto robusto, de alta qualidade, antena ativa de GPS. Um abraço aí, valeu!